Preparamos um programa especial para você conferir como foi a participação da FAPEAL aqui na Bienal. Vem ver! Junto com a imprensa oficial, a FAPEAL lançou livros das coleções Raízes de Alagoas e Legado. Elas resgatam clássicos que discutem a construção da identidade alagoana e abordam personagens marcantes da história local. Com investimento de 500 mil reais, as coletânias contam com mais de 10 clássicos sobre a construção da identidade de Alagoas e que estavam fora de circulação. Outra iniciativa foi o edital da FAPEAL em parceria com a editora da Universidade Federal de Alagoas, que permitiu que diversas obras científicas fossem publicadas e promovessem a ciência na grande feira internacional do livro. O diretor executivo de CTI da FAPEAL, João Vicente Lima, abordou que a parceria iniciada em 2015 teve êxito em democratizar o acesso aos recursos científicos e que o objetivo é lançar mais obras. A gente tem feito um enorme esforço para democratizar o acesso aos recursos da Fundação. E esse edital é um exemplo disso. Já passam de 300 obras apoiadas pela Fundação, em parceria com a EvoFAL, e vem mais do que vai vir. Para o final do ano, nós ainda teremos as obras que complementam esta coleção e teremos a coletânea de teses e inserpações. E a 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas chegou ao fim? Mas em 2025, daqui a dois anos, tem mais. E nós vamos esperar vocês! Tchau, tchau, tchau!